Sejam todos muito bem-vindos, hoje vou estar preparando a receita 40, a receita muito famosa, uma receita nordestina que conquistou o mundo todo. É muito famosa, não tem quem não gosta, cuscuz, 40 é vida, muito conhecido como polenta, cuscuz, mas essa receita faz o maior sucesso. Então vem aprender a fazer de um modo muito fácil, que eu vou explicar passo a passo. Vem comigo! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sodrelândia, de 5º Distrito de Trajane de Moraes. Hoje eu trago para vocês mais uma receitinha fácil, como prometido, que ia trazer só receita prática e fácil. Hoje eu vou estar fazendo um 40, nordestino, delicioso e muito prático e rápido, sem enrolação aqui na panela, para vocês fazerem e dar certo na casa de vocês. Eu vou estar colocando uma xícara de 200 ml do frocão, que é isso daqui, meus amores. Vocês compram em qualquer supermercado, parinha de milho frocado, tá? Isso aqui é o que faz o 40. Para cada xícara, são duas xícaras de 200 ml de água. Eu vou dissolver primeiro aqui com a água fria, para vocês não terem aquele problema de embolar. Coloque o frocão na panela, coloque aqui a água, pegue a sua colherzinha de pau e mexe. Prontinho, tá? Está aqui, ó, mexidinho. Para dar aquele sabor especial, nordestino, coloque uma colher de sopa de manteiga, manteiga com sal. É uma delícia, dá aquele gostinho maravilhoso de manteiga. Agora, eu vou ligar o fogo. Eu venho com a água que eu esquentei aqui, ó, na minha chaleira e já coloco a água quente. Aí aqui é só mexer até começar a engrossar e dar o ponto que eu vou estar mostrando para vocês. É uma delícia. Além de ser uma coisa muito prática e fácil de fazer, ó. Mas eu amo desse jeito, ele, a receita dele, salgada, tá? Com, eu gosto muito com bacon também. E olha, ele para estar comendo. Com galinha caipira, colocando o caldinho da galinha caipira. Ó, para tu ver, desse jeito é o jeito mais fácil e prático que tem, ó. É só mexer que não embola nadinha. Não precisa colocar sal, porque a manteiga já contém sal. E aqui eu tenho um pouco de queijo coalho. Aí eu vou estar colocando também o queijo coalho. Quando começar a engrossar aqui, eu coloco o queijo coalho. Os nordestinos gostam muito de queijo coalho. E essa receita está fazendo sucesso em tudo quanto é lugar. Aqui eu tenho... Eu passei manteiga aqui nessa vasilha aqui, que eu vou estar colocando aqui e depois vou estar virando. Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando dessa receita, ó. Muito prático, ó. E fica pronto muito rápido. Agora eu já vou começar, já vou colocar o queijo coalho. O queijo coalho é o queijo coalho é o queijo coalho. Agora, quando estiver quase pronto, eu vou estar colocando aqui, ó. 5 gramas de sazão de alho, que é o sazãozinho de alho, para dar um saborzinho. Quem é que gosta daquela rapinha de panela que cria assim, ó, no fundo? Gente, eu amava comer isso quando eu morava na roça. E o nosso café da manhã na roça era isso, né? Era angu passado na banha de porco, era batata doce, era empim. Não tinha esse negócio de hoje em dia pão com mortandela, pão com presunto e essas coisas, não. E não existia ninguém gordo. E era isso daqui, ó, que alimentava a gente, ó. Isso aqui é uma receita muito antiga. Ó, quando começa a fazer é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fazendo assim e vendo o fundo da panela? Ó, prontinho. Agora eu vou desligar o fogo e passar pra aqui. Olha como solta com facilidade, ó. Agora eu dou uma arrumadinha aqui e vou preparar aqui um ovinho para acompanhar. O ovinho caipira, para acompanhar essa receita aqui, para comer com 40. Para tá comendo aqui com 40, a frigideirinha minha é assim, ó, desse jeito, ó. Própria pra fritar ovo, pra fazer pãozinho. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de manteiga, ó. Ovinho caipira, sempre quebre antes na vasilha, para não acontecer de você estragar aí o seu material, ó. O ovinho caipira. Aí eu vou colocar aqui o ovo. Deixar fritar. Eu coloco uma tampinha assim, ó, para ele ficar todo cozido, que às vezes assim não precisa ficar virando. Olha como fica perfeito e rapidinho. Na hora de passar para um prato, ó, é só pegar aqui, ó, e já virar, tá? Assim desse jeito. E deixar ele aqui, ó, soltar. Fica bem mais bonitinho para servir. Olha que coisinha linda! Uh-la-la! E esse é o jeito mais fácil. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Qualquer um pode fazer. Até o vovô e a vovó pode estar fazendo desse jeito. E para acompanhar o ovinho, ou pode estar comendo com a galinha caipira, que nem eu falei. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pois faço com muito amor e carinho para todos vocês. Beijo e abraço de coração para todos vocês. Agora eu vou partir um pedaço para vocês verem que coisa linda que fica por dentro. Olha que maravilha que é isso! Gente, tá um cheiro maravilhoso! Por isso que eu falo, não tem como não gostar de cuscuz. Cuscuz é vida! Olha que lindo! Faça aí na casa de vocês também. Que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas mesas. Até o próximo vídeo! Fiquem todos com Deus! Quis-quis! Bye-bye!